Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e hoje eu vou trazer para vocês 11 atalhos de teclado para vocês utilizarem no painel de Curves. Então, segue aí! E o primeiro atalho de teclado é o atalho de teclado que traz a caixa de Curves sempre que você precisar. Como muita gente utiliza o painel de Curves para fazer ajustes em imagens, muita gente acaba indo aqui pelo menu Image, vai lá em Adjustments e aí clica aqui em Curves. E aí ele traz o painel, mas você também pode trazer esse painel pressionando Ctrl M ou Command M se você estiver utilizando o Mac. Na hora que você fizer isso, o painel já aparece para você. Se você pressionar o ESC, você fecha, pressionou Ctrl M, ele abre novamente. O segundo atalho que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é uma dica. Se você quiser adicionar mais contraste em sua imagem, a gente vai utilizar aqui um ajuste que é um ajuste muito popular, que ele é conhecido como Curva em S. Então você vai dar um clique aqui embaixo, vai arrastar um pouquinho para baixo, vai dar um outro clique aqui em cima e vai puxar para cima. Ou seja, a gente fez um pequeno S aqui na nossa curva e aí se você olhar a sua imagem, você pode tirar o preview e adicionar o preview e você vai ver que você deu uma melhorada no contraste ali da sua imagem, fazendo um pequeno ajuste na curva. E se você quiser aumentar, você pode aumentar a curvatura desse S. Então você tem o antes e o depois ali com mais contraste. E o mesmo vale se você quiser suavizar, você pode diminuir um pouquinho a curvatura desse S. E você já vê em tempo real ali do lado, o antes e o depois da sua imagem com a curva aplicada. Esse atalho de teclado é também mais uma dica muito importante para a gente conseguir trabalhar os próximos atalhos de teclado que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, quando a gente tem uma curva aqui no painel de curves, painel de curvas, quando a gente tem um desses pontos selecionados, ele muda de cor. Você pode ver aqui embaixo, ele é transparente e esse aqui de cima ele está em preto. Se eu clicar nesse aqui de baixo, ele fica em preto e esse aqui de cima fica transparente. Ou seja, isso significa que esse ponto aqui ele está selecionado. Então se eu alterar qualquer tipo de valor aqui, vou colocar aqui 100, o Photoshop vai trabalhar esse ponto aqui. Vou colocar aqui 50, vou dar um Enter, ele não aceita, de 67 a 251. Então ele jogou para 67 e jogou o ponto para cá. Então é muito importante a gente saber qual ponto está selecionado na hora da gente trabalhar os próximos atalhos de teclado que eu vou mostrar para vocês. Como eu acabei de falar para vocês, quando a gente seleciona um ponto na curva, ele muda de cor. E aí eu mostrei para vocês como fazer isso, é só você clicar em cima do ponto. Mas se você não quiser usar o seu mouse, você pode usar um atalho de teclado. Se você pressionar Shift e o símbolo de mais, você alterna entre os pontos da sua curva. Não importa quantos pontos tenha, é só você pressionar Shift e mais, e aí você vai alternando ali entre os pontos que a sua curva possui. E da mesma maneira que a gente pressiona Shift e mais para ir para o próximo ponto, a gente pode voltar também pressionando Shift e M. Estou pressionando Shift e M, ele vai voltando para o ponto anterior ali dentro da minha curva. Então Shift e mais eu avanço e o Shift e menos eu volto aqui dentro dos pontos da minha curva. E aí eu vou fazer isso aqui. E o sexto atalho de teclado, ele é relacionado ao ponto que tiver selecionado, como eu falei antes. E ele serve para você aumentar o valor de Output e Input sem utilizar o mouse, sem que você tenha que fazer isso manualmente. Então para fazer isso, a gente vai utilizar as setas do teclado. Então eu posso clicar na seta para cima, então eu vou aumentar aqui o valor de Output, como vocês podem ver ali embaixo. Posso pressionar a tecla para baixo aqui, a seta direcional para baixo, para diminuir o valor de Output. E aí eu posso também clicar nas setas para a esquerda e aí eu vou diminuir aqui o Input ou para a direita e aí eu vou aumentar o Input. E aí a gente pode ir vendo o resultado ali na nossa imagem em tempo real. Enquanto eu estou deixando o botão para a esquerda pressionado, eu vou vendo o que vai acontecendo ali na minha imagem. Posso clicar para cima também, e a gente vai vendo a diferença do que vai acontecendo na nossa imagem. Como eu mostrei para vocês no último atalho do teclado, usando as setas direcionais do teclado, a gente vai ganhando ponto a ponto ali, tanto no Input quanto no Output, mas se vocês quiserem uma coisa mais rápida, que ganhe de 10 em 10 pontos, é só a gente deixar o Shift pressionado e aí eu vou clicar com a seta direcional para cima e ele vai aumentando de 10 em 10 pontos ali o meu Output ou vai diminuindo de 10 em 10 pontos o meu Output se eu for clicando com a seta direcional para baixo. O mesmo vale para a esquerda e para a direita. E aí eu vou aumentando o meu Input, vou diminuindo aliás o meu Input de 10 em 10 pontos, ou vou aumentando de 10 em 10 pontos clicando para a direita. Então é só deixar o Shift pressionado e utilizar as setas direcionais do teclado. E o oitavo atalho de teclado é um atalho de teclado destinado à remoção de seleção de pontos dentro da sua curva. Como vocês podem ver, eu tenho aqui esse ponto selecionado, esse ponto que está aqui em preto, os outros estão em transparente, e aí se eu quiser remover essa seleção é só eu pressionar Ctrl D. A hora que eu fizer isso, agora eu não tenho mais nenhum ponto selecionado dentro da minha curva. Se você quiser selecionar múltiplos pontos dentro da sua curva, você pode deixar o Shift pressionado, e aí você vai clicar em cada um desses pontos que você quer selecionar. Deixei o Shift pressionado, cliquei em cima desses três pontos, selecionei os três. Se você quiser remover um ponto da curva, ou seja, deletar esse ponto, existem duas maneiras para fazer isso. Você pode clicar em cima desse ponto e arrastar ele para fora da curva. Na hora que você fizer isso, ele desaparece. Ou você pode selecionar o ponto, clicando em cima dele, e depois você pressiona Delete. Se você fizer isso, você deleta o ponto da sua curva. Esse último atalho de teclado é um atalho de teclado bem interessante, principalmente para quem faz um trabalho mais aprofundado de cores em cima de uma imagem. Aqui embaixo a gente tem dois sliders. Esse da esquerda aqui é responsável pelas áreas escuras da imagem, então se você arrastar, você vai escurecendo cada vez mais sua imagem. E aí, o slider da direita é o contrário, ele é responsável pelas áreas claras, então se você for arrastando, você vai clareando cada vez mais sua imagem. Até que chega uma hora que só sobra um detalhezinho ali. E esse detalhe aqui é a parte interessante do que eu vou mostrar agora. Se você deixar a tecla Alt no PC pressionada, ou Option no Mac pressionada, e clicar em um desses sliders, eu vou mostrar primeiro quando eu clico no slider sem a tecla pressionada. Então eu vou clicar, arrastei, e aí acontece isso como eu mostrei para vocês, que vai clareando. Se eu deixar aqui o Alt pressionado, eu estou utilizando o Mac, para mim é o Option, mas no PC é o Alt. Estou com ela pressionada, vou clicar em cima do slider, a hora que eu fizer isso, ele muda totalmente. O que é isso? Isso aqui ele está mostrando quais são os pixels mais claros dentro dessa imagem. Então se eu continuar aqui, ele vai mostrando os outros, como que ele está clareando essa imagem. Qual que é a sequência que ele está usando para clarear essa imagem. Então a última coisa que ele está clareando é isso aqui, são essas partes. E no final sobra aquilo ali que ele não consegue clarear. Mas tudo bem, isso aqui, se você estiver trabalhando, o interessante é essa primeira abordagem aqui, que mostra para você quais são os pixels mais claros aí dentro dessa imagem aqui. Ou seja, onde é a fonte de luz dessa imagem. Então se você estiver criando aí uma sombra, ou estiver colocando alguma coisa em perspectiva aí, quer saber de onde está vindo a luz do sol, ou a luz, a fonte de luz aí da imagem, você consegue detectar dessa maneira aqui. Então, para vocês verem, eu vou soltar a área mais clara aqui dessa imagem, é essa parte aqui. Então se eu tivesse que colocar uma sombra, eu faria a perspectiva em relação a essa área aqui. E o mesmo vale para a parte mais escura. Essa imagem aqui, ela está com esse gráfico aqui começando um pouquinho mais aqui dentro, mas aqui fora, a gente tem esse risquinho aqui, que mostra para a gente que aqui é a parte mais escura da imagem, por mais incrível que pareça. Mas aí se você for arrastando, você vai ver que depois ele vai colocando na ordem aí, depois vem isso aqui, que é o contorno do modelo, esses detalhes no chão, essas são as partes aí que já vem na sequência, que são as mais escuras. E depois ele vai adicionando aí mais detalhes e vai mostrando para a gente tudo que é escuro dentro da imagem. E aí só lá no final que ele vai começar a colocar os detalhes ali do fundo, do céu. E aí se a gente arrastar isso totalmente para o lado, você vai ver que sobra aquela partezinha ali, que é a parte mais clara da imagem. Então, ali ele não vai conseguir fechar essa imagem para a gente. Então, esse é o atalho de teclado para vocês encontrarem isso. Você deixa o Alt pressionado se você estiver usando o PC, ou o Option se você estiver utilizando o Mac, e aí você clica e arrasta esse slider aqui para você conseguir enxergar isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das dicas que eu dei. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha aí, compartilhe nas redes sociais, marque os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final do dia é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho e tem mais de 1.350 vídeos publicados por aqui. É bastante coisa aí para vocês se aprofundarem. E aí na descrição do vídeo vocês encontram os links aí para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Muito obrigado e até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho